A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem caralho Mataste o bote Pá Espetaculá Pute Matei o bote Eric Esqueci uma para ser este gajo Isto é inhuman reactions Este gajo tinha jeito Era para ser fotógrafo Este puto ainda está na escola Podia se dedicar a uma carreira de fotografia Porque o gajo não faz mais nada É o gajo a fazer M&N no DM É uma glock de um bote Tu és ganda camper Tu és ganda camper Nada ganhas por aí hoje Grande abraço e sucesso Mano Slippzin Tu não estás a entender Ok mano Eu sei Que muitos brasileiros Têm dificuldade a perceber o português E eu sei Pá Que eu sou muito amariconso com as aranhas Puto Tenho medo de aranhas Puto Não gosto daquela merda Faz-me impressão Ok mano Pronto Certo É uma merda que eu não consigo explicar Ok Mas a Margarida Não tem medo de aranhas Margarida E isso A aranha do De sábado à noite De 1 a 10 Que tamanho é que tinha Pá É Pá É uns 7 a 8 centímetros Pronto Pá Eu percebo que no Brasil Há as wandering spiders e o caralho Aranhas gigantes e o caralho Pá Mas aqui em Lisboa não há meu Aqui em Lisboa Tu apanhas um aranhiço E é com caralho um aranhiço Puto Aquilo era gigante puto Era do tamanho do meu dedo mano Eu não estou a dizer Aquilo era uma cena normal Percebes? Então se eu estou a dizer A gente espalmou a puta da aranha no teto mano A aranha caiu no chão toda Esparra Toda fodida Percebes? Toda fodida Um gajo vai para varrer a aranha Pá Pá E a gaja manda assim tipo um 180 Tipo Fez mesmo assim à minha frente caralho Mandou um salto Estava toda fodida Toda espalmada Mandou um salto Ficou de pé E começou a correr mano Tipo Aquilo era uma aranha mutante Ô caralho Puto aquilo não é normal em Portugal Tipo Pá na terra e há tipo Em Castelo Branco que vi Tipo já vi Em vários sítios Mas em Lisboa nunca tinha visto um bicho tão grande mano Estás maluco ou o quê? Pá eu oito centímetros não tinha Mas tipo entre seis e sete centímetros tinha Era mesmo grande caralho Percebes? Eu tenho medo daquela merda Portanto é tipo a pior merda Percebes? Se houver uma osga ou o caralho Ou entrar um morcego dentro de casa Que já me aconteceu Ter uma... Aqui nesta não Mas já me aconteceu ter um morcego dentro de casa Entrar um morcego dentro de casa Ou uma osga e o caralho O morcego deu-me mais trabalho do que o que estava à espera Sou-vos muito sincero Pensava que aquilo era muito fácil E aquilo foi um bocadinho mais confuso do que o caralho Porque o bicho quando começa a voar pela cozinha todas as rodas e o caralho Acreditem vocês encolhem-se Porque aquela merda parece que há qualquer merda ali que vos quer cortar o cabelo ou o caralho É... Com o morcego foi chato Foi em Castelo Branco a puta do morcego Ainda para mais estava a dormir Foda-se Vieram-me chatear e não sei o quê Ah! O morcego na cozinha E eu O morcego na cozinha Dá-me cá uma toalha Vai já a janela fora Foda-se para apanhar Foi uma chatice do caralho Mas aranhas não é comigo mano Aranhas não é comigo Puto não gosto mano Eu não gosto de insetos em geral Estás a ver mano Mas aranhas é para a nébia mano Mas não gostes ok O Eric O Eric diz Anda com o vídeo Pá Mano Lá vai o primeiro banho Pá puta da tua mãe pá Foda-se mano Queres andar com o vídeo É fácil Vais a puta da hltv.org Sacas a merda da demo Ok? E vês tua puta da demo Foda-se mano Não se pode streamar às 7 da tarde Caralho É só putos atrasados mentais Mano onde é que tu caíste Eric? Quem é que te disse para vir aqui? Caralho Foi num vídeo de highlights de canal Do Rupture Vai para a puta da tua mãe pá Estás a pensar que estás em casa ou caralho? Entretanto não há tudo para isto Mas e o João? Ele é muito forte e vai matar a todos Nuestro E é nossa única opção de dedo Temos via para a vida Tireiro Que gesto de merda velho Eu estou a durar isto ao mesmo tempo Porque não percebo o caralho O que é que está a acontecer 1, 2, 3 1, 2, 3 Ai caralho Foda-se ao puto Tu tens de fazer mais Mas isto é tão estúpido mano Isto é muito estúpido mas é muito bom ao mesmo tempo Eu gosto Espera aí Quando puderes trazer uma cena Avisa-me ok? Quando queres trazer o que? É uma cena boeda estúpida Por isso é que eu não te quero estar a incomodar se fores Hãuvo pu oh Pantufas Estou cheio de ferido nos pés Eu não tenho culpa lá estou cheio de ferido nos pés Estou cheio de ferido nos pés Oi? Eu só estou separada Eu não sei o que ter que fazer Ele não tem que sair Para cá, para cá Para cá, para cá Foda-se Na entrada do meio Por que caralho Estas marretas matam o gás mano Tudo seuent PANTUFAS!!! PANTUFAS!! F***-se... Oh! F***-se... Estou a esperar para a porta. Ah, mas ele entra-me em premium. Tá a Bs, já? Bs já? Portanto, ele tirou informação a passar... E assim que desapareceu fez um shoulder pick, mandou uma bala. Já percebi porque aqui está difícil de defender, porque é que ele gasta o almoço do caralho Porta, e? Maile, maile e porta Está um B Está um em cada lado Entrou o B, eu tenho que estar para dar um B Está em cima da caixa da maile Entrou o B pessoal Entrou o B Vou com alguém Uma camada Estou contigo agora Fio, foco-se Fio, 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 fio Vamos lá ver, se engajas níveis 10 do lado de lá, vamos jogar contra o Crimz Ok Vamos jogar contra uma primade do Crimz e companhia E é mesmo o Crimz, ok? Quem quiser ver Crimz, está aqui Ok, siga lá Jogar contra o menino Crimz É a primeira vez que apanho o Crimz Primeira vez que apanho o Crimz, pá O Crimz e nunca apanhei, pá Olha este truto Cinco mil lelo Quatro mil e quinhentos Está ótimo, putz Eles vão dar rodas, putz Olha, exatamente Estás maluco ou o quê? Aqui Aqui o mais certo é levar-se empeno E veres perfeitamente que ninguém está com as putas ligadas Nota-se logo, percebem, Pips Agora levas 16-0 E dizes, foda-se este gajo joga um bué Ninguém está a chitar e o caralho Sem medo Corta-se um colhão Sim, então jogamos os 5 todos no mesmo bombsite Quando eles vierem estão fodidos Pelo menos uma metemos, caralho Uma devemos me meter, devemos de acertar no marmo O meio puxou, o meio puxou Puxou o meio F*** BANANA Uma chine Uma w Uma w Tentem mas não entrar Tentem 감-se defender-se O que é esta merda? Close, close! Está com a chucha rapaz, já está mesmo close Dois, dois, dois chuchas Estou a ver a chucha aqui A chucha a smoke Está com um manco, está com a chucha A chucha a outro Ah 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 ah, WTF pá Não saiu a smoke Fuuuuck Não foi o One Jeep, não foi o meu Eles estão ai? Vem com o Neid e dois molos Está bom o caso Foda-se, estes gajos Por amor de Deus Do lado direito Ele é youtuber ao Spice Foda-se, mas ele não se está a mostrar Como é que se escreve com horror? Olha Foda-se Por amor de Deus É sim com horror Corror É puta de equipa mano Ah Caralho Olha, 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 olha Oh, oh, oh É o meu mauzum O meu mauzum fodeu-se Eu não consigo disparar, o meu mauzum fodeu-se Está a puxar má Está a puxar A Ok, eu estou a ver só o caso O meu mauzum fodeu-se Não, mauzum funciona O meu mauzum não funciona Pessoal, estava aqui um gaj a puxar A Eu estou a jogar sem mauzum Mas eu não consigo disparar Olha, eu acho que os últimos dois estão a 50 Eu acho que meio nos dois No meio? Estava um top meio, o outro eu não sei Ok, está bom Já está, já está Já está a funcionar? Já Deixou de funcionar, putz Estou a falar sério, juro Ah, quase Está a puxar a rampa Fiquei sem mauzum, putz WTF, que puta de pânico Eu vou tentar mandar a smokey WTF, já está a lagar esta merda Olha, vou-te aproveitar e adicionar na Steam Que ainda não tenho na Steam Quantas lans é que já jogaste? É que isto aqui, meu amigo Isto no meu friendslist é assim É assim Pelo menos uma LAN de merda Tipo, é a Zack Teves que jogar Tipo, uma LAN tipo LAN de ringue LAN ao station Caralho Perdi... Não, joguei uma gárgula Gárgula! Chega! Podes-me dar e vai-te Pronto É isso mesmo Gárgula chega Está feito Dá medo Tenho aqui um gajo que é o Snap Com a fotografia do Snap E a dar medo Já te dei Eu não estou a mentir Já estou a falar sério E também me adicionaram Snap com a minha fotografia Já te adicionei Estou dando-te mesmo Normal com uma foto Tipo, com a camisola dos Mad Monkeys Olha lá Um gajo foi Hoje Está calado Hoje Espera aí Vamos lá então tirar aqui a prova dos nove Palmetri O Palmetri estava a dizer que o Mustafa era tóxico Empe Empe Do ponto de vista introspectivo Ok? De 1 a 10 Como é que tu Como é que tu Como é que tu Como é que tu te avalias em índices de toxicidade? De 1 a 10 Empe, vai com sinceridade Com sinceridade Opa 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 Calma Ele está a pensar Estás a pensar entre que valores E ele entre sei lá 5 ou 6 5 ou 6 5 ou 6 É uma toxicidade natural É aquela toxicidade natural Sim senhor Não E para as pessoas que não conheçam Eu Para as pessoas que não conheçam 12 Não Não Ao contrário Eu acho que eu mais sei mais pelas Porra Porra Ai Mano Eu estou todo lagado Ainda bem Ainda bem Ainda bem Está ótimo Uh Pega então Na lan não faz isso cabrão Faz Nem é exato que faz Não fizeste nada Os outros cabrões também só me tinham respeito casado Diga-se de passagem Estão mentindo A nível 10 A quantidade de gás níveis 10 Que só sabem jogar da WP Só sabem jogar da WP contra uma primeiro Porque se forem jogar contra um clã Não se mexem Levem com as mocos e com as flashes todas certinhas Ai 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 Save Vão a ver? Mas isto no Faceit é só heróis da WP Os gás da Lumineta é fudido Catissa Re-Sub 3 meses Boa jornada Nem sequer posso ver Mas gosto de observar a sua beleza Abraços velho Obrigado pelo Re-Sub 3 meses Não consegues ver porquê Catissa What the fuck? A minha beleza é qualquer coisa de especial Diga-se de passagem Aliás É tipo única Bem única é que eu não tenho irmãos gémeos Mas pá É fudido Não tive muita sorte Podia ter tido mais azar Eu se morrer e se reencarnar E se Deus vier fazer um negócio Queres o mesmo festival de corpo Eu digo sim Não tenho complexos E depois E sou tipo Não aguentei de explicar Sou tipo um presente de Natal Vais tirando Vais tirando Quanto mais camadas tiras Mais vais ficando surpreso Percebes? Afinal era a mim Vais tirando o embrulho Tiras a roupa e o caralho E acredita que tens prenda Percebes Catissa Portanto pai Se morrer e se for para reencarnar Deus me perguntar Queres o mesmo corpo Eu digo sim Dante Vais casa comigo Ayanyan Bora Casa comigo Ou seja Eu já sou casado Ainda hoje me fartei de pinar Foda Foda Não tens noção Puxou o meio É caralho Tu dois puxados o meio Estou ao lado Põe Deus Põe Deus Ah 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 É o teu momento de brilhar Tens um chuchu De certeza rápido Foda Já vi tudo Foda se devia ter levado BS Derretiu o outro gajo Matei o SSI se derretiu mesmo Oh olhou meu amigo Alexis Olhou meu amigo Alexis Já fui com o caralho No user logon Espera aí Meu grande amigo Alexis Espera aí, deixa eu ver a account do meu amigo Alexis 100 jogos 1.63 de KD Bom dia a todos 160 jogos 1.65 de KD Meus amigos 100 jogos 1.6 de KD Só para vocês perceberem Já caiu, não tem logon no anti-cheat Já voltou meus caros Está de volta aqui o animal Meus amigos Boa sorte ali com o meu grande amigo Onliners Emp, esta é para ti, Scripsed Bem-vindo ao Counter Strike na stream É só o que eu vos digo, ok? Boa sorte Hum, está a cheirar bem Margarida está a fazer pava para mim Está a dizer, amor, para de jogar CS Anda a comer E eu quando como, eu fico muito, muito sequioso De sexo Já tenho Oi, o Smoke CT Querem ver a play? Smoke as ruínas e eu faço Bora rápido, anda botando lá Dois gás dentro do B Bora B, pá Manda-me um tiro para a puta da Smoke e matou Até a próxima Obrigada.